Bom, dado que a gente está discutindo a função de trabalho, estruturação produtiva e tudo mais, eu vou seguir o princípio do Just-in-Time, nos meus 20 minutos, esteja eu onde estiver, eu falo, né? São 10h07, então já viram 10h27. Ah, sim, a disciplina é o rigor limitante. Então, para a gente começar, eu acho que tem o tema proposto que é trabalho técnico e subjetividade, e como o que interessa para nós não é discutirmos uma história do trabalho, nem uma história da técnica, nem uma história da subjetividade, eu faço um recorte tentando, procurando trabalhar a questão à luz da sociedade capitalista. É lógico que essa questão do trabalho e controle da subjetividade transeira da sociedade capitalista, né? A gente tem ali um belo exemplo naquela exposição de gravuras, onde vocês podem ver como é que se dá a subordinação do trabalho ou o gesto do senhor sobre o trabalhador, né? Na Idade Média, ali no mundo contemporâneo na sociedade moderna, sociedade burguesa. Então, essa questão do trabalho e subjetividade, ela transcende o capitalismo. No entanto, o capitalismo, ele vai ter a necessidade de sofisticar este controle do trabalho, a fim de colocar em funcionamento um certo corpo tecnológico, um certo aparato tecnológico, e, com isso, produzir o valor, produzir a acumulação, né? Aparentemente, essa discussão sobre o controle do trabalho, ela nasce tardiamente. Se pegarmos um pouco os estudos, você tem a impressão de que é somente a partir de um determinado momento que o capitalismo, que o capital vai procurar subordinar o trabalhador construindo um trabalhador à sua imagem, né? Através de aparatos escolares, sistema educativo e tudo mais. No entanto, é importante observar que o processo de educação que marca essa construção da subjetividade do trabalho e do trabalhador, ele transcende a espécie escolar, ele começa mesmo no espaço fabril. É interessante, nesse sentido, a gente retomar o capítulo 12 do capital, onde o Marx está analisando o trabalho fabril, e ele mostra a necessidade que o capital teve de configurar o trabalhador dentro daquilo que hoje a gente chama de polivalência. O Marx do capital ele está chamando de trabalhador multifuncional, né? Mas que é uma primeira versão disso que hoje a gente chama de trabalhador polivalente. Bom, com relação a essa questão, o Braverman, Harry Braverman, que escreveu o trabalho de capital monoporista, ele deu uma observação muito interessante no início do livro, né? Eu vou ler aqui a passagem, onde ele diz o seguinte, A transformação da humanidade trabalhadora em uma força de trabalho, em fator de produção, como instrumento do capital, é um processo incessante e interminável. A condição é repugnante para as vítimas, seja qual for o seu salário, porque viola as condições humanas do trabalho. E uma vez que os trabalhadores não são destruídos como seres humanos, mas simplesmente utilizados de modos inumanos, suas faculdades críticas, inteligentes e conceituais, permanecem sempre, em algum grau, uma ameaça ao capital, por mais enfraquecidas ou diminuídas que sejam. Além do mais, o modo capitalista de produção está continuamente se expandindo a novas áreas de trabalho, inclusive a aquelas recentemente criadas pelo avanço tecnológico e o emprego do capital a novas indústrias. Está, ainda, sendo continuamente requintado e aperfeiçoado, de modo que sua apreensão sobre os trabalhadores é incessante. Ao mesmo tempo, a habitação dos trabalhadores ao modo capitalista de produção deve ser renovada a cada geração, tanto mais que as gerações surgidas sobre o capitalismo não são formadas dentro da matriz da vida de trabalho, mas jogadas no trabalho, vindas de fora, por assim dizer, após um prolongado período de adolescência durante a qual são mantidas na reserva. A necessidade de ajustar o trabalhador ao trabalho em sua forma capitalista, de superar a resistência natural intensificada pela tecnologia mutável e alternante, relações sociais antagônicas e a sucessão de gerações, não termina com a organização científica do trabalho, isto é, o teorismo, mas se torna um aspecto permanente da sociedade capitalista. Aqui me parece que o Braverman sintetiza bem essa necessidade que o capital tem de controlar a subjetividade, de controlar o trabalho, a fim de produzir valor. E essa necessidade, muito embora ela tenha se intensificado na medida em que o capital atende ao seu estágio monopolista, ela transcende o Taylor, né? É importante observar que um primeiro esforço sistemático para se pensar a subjetividade no trabalho nasce no campo da psicologia industrial através de um pesquisador chamado Hugo Musterberg, Musterberg, eu acho que esse, né, em alemão, alemão não é meu forte, em um livro intitulado Psicologia e Eficiência, né? Nesse livro, o autor, o Hugo, né, vai dizer o seguinte, Indagamos como podemos encontrar os homens cujas qualidades mentais os tornam mais apropriados para o trabalho que têm a fazer. Em segundo lugar, em que condições psicológicas podemos obter a maior e mais satisfatória produção de trabalho de cada homem. E, finalmente, como podemos produzir mais completamente a influência nas mentes humanas desejadas nos interesses do negócio, né? Então, a gente vai percebendo como que, para o capital, subordinar a subjetividade se torna um elemento fundamental para poder realizar a acumulação, né? E aí, se pegarmos os vários, as várias formas organizacionais que marcaram o século XX, nós vamos ver que, para além do aspecto organizativo, nós vamos ter um esforço também de controle dos trabalhadores. Não basta que você tenha a técnica terrorista, não basta que você tenha a técnica de organização fortista, não basta que você tenha a técnica de organização onista ou toyotista, mas é necessário também, juntamente com isso, você construa uma forma específica de trabalhador. Tá? É necessário conquistar corações e mentes para que o capital possa ser posto em marcha, para que a acumulação de valor possa ser evitivada, né? Se pegarmos, por exemplo, o terrorismo, geralmente, quando a gente lê aquele livro do Taylor, a gente fica muito preocupado, né? Ou dá atenção nas formas organizacionais propostas pelo Taylor. Então, é o controle de tempos e movimentos, é a questão da parcialização do trabalho, é o cronômetro e por aí vai, né? Uma tarefa adequada para um trabalhador adequado. Mas, é interessante observar também, que paralelamente a isto, o Taylor, ele constrói uma ideia de sociedade na qual o trabalhador tem que operacionalizar. Se vocês prestarem atenção, como é que ele abre o livro dele, né? Ele abre o livro dele dizendo que trabalhadores e empregados, até parece o Medeiros falando, né? E, mais recentemente, também, alguns personagens da CURCH, mas, o que é o Medeiros, né? Ele vai dizer assim, que trabalhadores e empregados não têm interesses antagônicos, que na medida em que o emprego, trabalhador e empregador, não têm interesses antagônicos, na medida em que os trabalhadores se empenharem mais nas novas formas organizacionais, ganham tanto os trabalhadores quanto os patrores. Os patrores, por quê? Ganhando mais, vão produzir mais, produzindo mais, contratam mais, contratando mais, o trabalhador ganha. Os trabalhadores, por quê? Porque não vão ter que cair na margura dos empregos, né? E, a partir daí, o Taylor começa a tecer uma série de considerações sobre o que é o trabalhador de se precisa e o que é o trabalhador do qual se precisa. Daí que ele vai chegar à ideia do homem boi como trabalhador ideal, né? Ou, então, o famoso diálogo do Taylor com o Han, onde ele fala assim, você é um homem de valor? Aí o Han fala, mas o que é um homem de valor? O Taylor fala, não, eu não quero que você questione o que é um homem de valor, eu quero saber se você é ou não. Aí o Han insiste, né? Falando assim, mas o que é um homem de valor? Aí o Taylor fala, bom, se eu falar para você, pega aquelas 20 toneladas de ferro ali e transporte para aquele canto até o final da tarde. Se você conseguir fazer isso, você vai ganhar um dinheiro extra e você fizer, você é um homem de valor. Aí, se você tem um homem de valor, aí o Han responde, sim, eu sou um homem de valor, porque eu consigo fazer isso. Ou seja, há toda uma construção ideológica também em cima do trabalhador a fim de que aquela nova forma de organização... Trabalhadores e empregados, até peço Medeiros falando, né? E mais recentemente também alguns personagens da CUT. Mas, ficamos no Medeiros, né? Ele vai dizer assim, que trabalhadores e empregados não têm interesses antagônicos. Que na medida em que o emprego... Trabalhadores e empregadores, não têm interesses antagônicos. Na medida em que os trabalhadores se empenharem mais nas novas formas organizacionais, ganham tanto os trabalhadores quanto os patrões. Os patrões por quê? Ganhando mais, vão produzir mais, produzindo mais, contratando mais, contratando mais, o trabalhador ganha. Os trabalhadores por quê? Porque não vão ter que cair na amargura do desemprego, né? E a partir daí, o Taylor começa a tecer uma série de considerações sobre o que é o trabalhador que se precisa e o que é o trabalhador do qual se precisa. Daí que ele vai chegar à ideia do homem boi como trabalhador ideal, né? Ou então, o famoso diálogo do Taylor com o Hans, onde ele fala assim, você é um homem de valor? Aí o Hans fala, mas o que é um homem de valor? O Taylor fala, não, eu não quero que você questione o que é um homem de valor, eu quero saber se você é ou não. Aí o Hans insiste, né? Falando assim, mas o que é um homem de valor? Aí o Taylor fala, bom, se eu falar pra você, pegue aquelas 20 toneladas de ferro ali e transporte para aquele canto até o final da tarde. Se você conseguir fazer isso, você vai ganhar um dinheiro extra, né? E você fizer, você é um homem de valor. E você então é um homem de valor? Aí o Hans responde, sim, eu sou um homem de valor, porque eu consigo fazer isso. Ou seja, há toda uma construção ideológica também em cima do trabalhador a fim de que aquela nova forma de organização do trabalho possa ser operacionalizada. Isso a gente vai encontrar também no Fordismo. Se pegarmos, por exemplo, o Ford, ele está preocupado apenas em estabelecer uma organização do trabalho capaz de intensificar a produtividade de tal modo que da linha de produção saiam 80, 100 mil Ford-ST por dia. Mas o Ford, ele está, juntamente com a ideia organizativa, ele traz embutida uma ideia de trabalhador. O que é o trabalhador para o Ford? O trabalhador para o Ford é o cara que tem que ir na igreja, não pode fumar, não pode conversar, não pode ter amante, não pode ir para o boteco, não pode ir em lugar nenhum. Por quê? Porque a cada momento desse que ele vai para fora, ele gasta energia física e mental que poderia ser utilizado no trabalho. E daí o Ford vai desenvolvendo toda uma moral do que é o trabalhador Fordista. Tem um livro muito interessante chamado Trabalhando para Ford, onde são, em casa, alguns princípios do Fordismo, tipo assim, a concepção de mundo do Ford. Então a gente vê como que, através daquilo ali, ele procura construir uma disciplina do trabalhador fora do trabalho. Porque isso é fundamental para colocar em marcha uma determinada forma de organização do trabalho. daí que a gente vai ter, por exemplo, o Ford propondo também como instrumentos ideológicos a jornada de cinco dólares por dia. O Ford propondo vilas operárias, propondo uma série de coisas. O trabalhador Fordizado, ele não conversa, ele não pode conversar porque isso desvia da produção. Então tem um depoimento desse livro Trabalhando para Ford, onde um um dos operários fala assim, ou um pesquisador da época, fala assim, a repressão era tão grande para construir esse trabalhador diferenciado, para ganhar esses cinco dólares por dia, que na Ford era comum os caras conversarem com o canto da boca. Porque só podiam conversar no coxicho, então pegavam o hábito de praticamente virarem ventríocos. Colocam a boca torta e tal, conversando. Mas são momentos onde a organização do trabalho marcha paralelamente a construção da subjetividade. E um outro exemplo que poderíamos citar é o caso do ONU, do Taishi Ono, que é o pai do sistema Toyota de produção, que ao pensar uma forma produtiva capaz de cortar custos, produzir em pequenas quantidades, reconfigurar a planta, também pensa na reconfiguração da mentalidade do trabalhador. se vocês pegarem aqui um livrinho do ONU chamado Sistema Toyota de produção, eu me lembro agora a editora, mas está publicado no Brasil esse livro, vocês vão poder perceber que paralelamente à forma organizativa da produção, então o ONU a todo momento está apontando para o tipo de trabalhador que é necessário constituir a fim de fazer parte daquela forma organizativa estressante. tem uma passagem do ONU onde ele vai dizer o seguinte As anormalidades jamais desaparecerão se um trabalhador sempre tomar conta de uma máquina e ficar parado atento a ela para quando ocorrer uma anormalidade. Se os materiais ou as máquinas são consertados sem que o supervisor de operações tome conhecimento disso, melhorias nunca serão atingidas, sendo assim os custos nunca serão reduzidos. para a máquina quando ocorre um problema para a máquina quando ocorre um problema força todos a tomar conhecimento do fato. Quando o problema é claramente compreendido a melhoria é possível. Expandindo este pensamento estabelecemos uma regra segundo a qual mesmo numa linha de produção operada manualmente os próprios trabalhadores deveriam acionar o botão de parada para interromper a produção sem surgir qualquer anormalidade. e nessa passagem está embutida uma implicação do trabalhador. Por quê? Porque o ONU está pensando a implicação como é que o trabalhador vai se envolver naquela atividade que é uma atividade expressante mas ao mesmo tempo ele está propondo uma responsabilização do trabalhador que tem que ser o trabalhador polivalente. Por outras palavras não basta mais ser o trabalhador modelo terrorizado modelo fortizado mas tem que ser o trabalhador multifuncional do qual o Marx está falando lá atrás no Capital. E aí o ONU vai construir uma série de argumentos no campo ideológico. Ele vai dizer por exemplo o tema ele faz apelo à habilidade e ao talento dos jogadores individuais. Ou seja já não é mais o trabalhador contra o Capital mas é o jogador. O que é o jogador? É o membro de uma equipe e se ele é membro de uma equipe ele tem que dar sangue por aquela equipe. O Taylor fala assim que o chefe é o treinador ou seja faz parte do coletivo só que ele tem um estatuto diferente naquele coletivo. E ele fala que é necessário pegar as mãos dos operários e ensiná-los e por aí vai. Uma série de elementos que vão configurando essa subjetividade do trabalho em cima de uma leitura que está presente tanto no Taylor quanto no Ford quanto no ONU que é a leitura de que a sociedade é um todo orgânico enquanto todo orgânico não há espaço para a luta de classes não há espaço para conflitos. Enquanto um todo orgânico é necessário que cada um dos elementos a exemplo que diz o Dürer Kahn é lá na divisão do trabalho social e também em educação e sociologia é necessário que nessa nova divisão do trabalho social cada um reconheça o seu lugar esteja ele na escala de baixo ou na escala de cima mas com a compreensão com a clareza de que todos são importantes para o funcionamento do organismo. Então essa é uma ideia que o capital procura passar a todo momento que é o de controle e também a de inserção desse trabalhador enquanto um todo orgânico a fim de poder colocar em marcha o processo de acumulação. No entanto como me restam três minutos eu vou dar um salto no entanto é importante observar que essa educação do trabalhador ela não se processa apenas no espaço fabril na medida em que o capital tem necessidade de dominar esse trabalhador ele tem que expandir também as esferas nas quais nas quais essa dominação se processa. Seria interessante lembrar o Marx quando Marx fala assim lá nos manuscritos econômicos e filosóficos que se o trabalhador ele se sente estranhado na produção é porque esse estranhamento nasce nas próprias relações sociais dentro das quais ele está imerso. Então é justo pensar que se o trabalhador se subordina não que não haja resistência mas se o capital consegue lograr a subordinação do trabalhador no espaço fabril consegue fazer com que esse trabalhador vista camisa com que esse trabalhador seja um trabalhador de equipe hoje se usa muito a terminologia promotor já não é mais o cara que é um empacotador ou o cara que coloca as mercadorias na prateleira mas ele é um promotor dois minutos então o que acontece é necessário que esse processo seja construído também externamente ao espaço da empresa ao espaço fabril e aí a gente tem necessidade enquanto sociólogos do trabalho enquanto investigadores do trabalho compreender as múltiplas dimensões nas quais esse processo está ocorrendo e nesse sentido eu acho interessante uma passagem do Pierre Bourdieu onde ele diz o seguinte que a televisão tem se constituído num instrumento eficaz de dominação do trabalho o Bourdieu fala no livrinho chamado sobre a televisão o seguinte a televisão é um formidável instrumento de manutenção da ordem simbólica há uma série de mecanismos que fazem com que a televisão exerça uma forma particularmente perniciosa de violência simbólica isto é uma violência que se exerce com a complexidade táxica daqueles é importante observar que a televisão passa a ser esse instrumento de violência simbólica tanto por parte da direita quanto por parte da esquerda basta ver as propagandas que o PT tem feito na televisão que reproduzem todo o esquema de dominação e de construção de uma certa forma de dominação e de legitimação social então se temos que pensar essa questão trabalho e subjetividade temos que pensar como o capital domina no interior da fábrica mas como também ele domina no exterior da fábrica e discutir essas questões fica pro debate que o meu tempo acabou muito obrigado obrigado agradecer Obrigada.